A Lívia Inhudes desabafou em seu Snapchat após receber críticas em seu Instagram. Eu nunca gravo tipo desabafo, sabe? Porque eu acho que muitas pessoas não merecem escutar isso. Mas é que dessa vez eu realmente fico aqui entaladinho, sabe? Bom, aparentemente parece que a Lívia estava se referindo a este vídeo que ela postou em seu Instagram. Olha só. E no vídeo da Lívia Inhudes foi possível ver comentários como estes que eu vou mostrar a seguir. Olha aí, desculpa, mas tem gente que não tem talento pra cantar e você é uma dessas pessoas. Essa outra colocou, tem umas partes meio desafinadas. Essa aí posta, olha Lívia, eu amo você, sou super sua fã, mas você só nasceu pra atuar e desfilar. Eu vou dizer o que eu acho disso, mas primeiro, claro, vamos ver o desabafo da Lívia Inhudes no seu Snapchat. Vou falar rapidinho, é que tipo, eu postei no meu Insta um vídeo cantando a música aqui em de nós dois, certo? E eu imaginei que as pessoas iriam achar ruim, achar que não foi bom e tals. E eu até comentei isso com o meu pai antes de postar. Eu postei e fico olhando os comentários, como eu faço em todas as minhas fotos, em tudo que eu faço, eu olho pra ver o resultado. E aí, algumas pessoas comentaram, nossa, você como atriz é boa, mas cantando não faz isso. Nossa, horrível, nossa, que isso que é aquilo. E isso me deixa assim um pouco magoada, não é nem triste, tipo, ai que saco. É magoada porque não tem nem como explicar, sabe? Vamos pensar comigo, se eu sou uma atriz, eu tenho que ter outras características também. Tipo, eu tenho que saber tocar, eu tenho que saber cantar, dançar, cozinhar. Eu, obviamente, tenho que saber tudo que envolve arte. E o cantar, tá nisso, tá na arte, gente. E isso me deixa assim, espantada, sabe? E eu juro pra vocês que eu não quero ser grossa porque eu não sou uma pessoa grossa e eu detesto gente grossa. De verdade, eu não consigo lidar com pessoa grossa. E eu sei também que nessa vida vão ter pessoas que não gostam de mim, não pelo fato da pessoa me conhecer, pelo fato dela achar que me conhece, mas não conhece. Eu conheço muitas pessoas que não gostam de mim, que eu ouço falar. Mas você acha que a pessoa me conhece? Não, ela nunca parou pra falar comigo, jamais na vida. E é isso que me deixa magoada, porque as pessoas tiram uma conclusão que elas nem sabem. Nem sabem o que a pessoa trabalhou pra chegar naquele lugar. Não é isso, é pras pessoas que falaram mal. Meu, sério, eu tô de boa porque eu sou uma pessoa muito da paz. Vocês sabem disso, toda uma outra coisa. Se prepara porque eu vou postar outro vídeo cantando e quando eu tiver 16 anos eu vou postar outro vídeo com 17, porque eu gosto de cantar. E se isso faz bem pra mim, faz bem pro meu futuro, pra minha carreira, eu não vejo porquê de não fazer isso. Eu não vejo mesmo. Bom, é isso, já desabafei, já falou o que tinha pra falar. E só mais um aviso, saiu um vídeo novo no canal com a Bia Jordão. Então eu espero que vocês assistam e curtam o vídeo. Vocês sabem que, primeiro, a Lívia disse tudo, né? Eu acho que ela falou tudo o que tinha pra falar no snap dela. E às vezes é igual aqui no canal. Tem gente que aparece aqui no canal, às vezes criticando a minha voz, falando mal da minha narração. Sendo que eu estou no meu canal, tô fazendo o meu trabalho, eu só tenho essa voz, entendeu? E eu vou continuar fazendo meus vídeos. Assiste quem quiser. É a mesma coisa com a Lívia, entendeu? Ela não tá no The Voice, entendeu? Vocês não são jurados do The Voice. Ela tá no Instagram dela, ela tá lançando o vídeo dela, tá cantando com a voz dela, que é a única voz que ela tem. E ou vocês aceitam, ou aceitam. Vocês não têm escolha, entendeu? É claro que com vocês eu me refiro a pessoas que vão lá pra fazer esse tipo de crítica, não é verdade? Eu acho que é feio ficar fazendo isso e desnecessário, tá? Desnecessário agora é o seguinte, é claro que existem os fãs que estão defendendo ela lá nos comentários. Tem que fazer isso mesmo, eu acho que o papel do fã é defender e é apoiar. Como ela mesmo disse, ela vai continuar postando vídeos. É igual aqui no canal também, eu vou continuar narrando com crítica ou sem crítica. Então é isso, pessoal. Olha a Living Woods, mandou muito bem no Snapchat. Gostei de tudo que você falou. Pessoal, deixa nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus